Já vai contornando por lá, boa, vai ela agora, já busca lá o segundo tambor, ela vai trabalhando bem por ali, chegou, já contornou, boa, já busca lá o terceiro tambor, vai trabalhando bem limpa na prova também, já chegou por lá, já contornou mais um tambor por lá, vem agora, é na linha reta agora pra soltar pra ganhar tempo, é na explosão agora, vamos na velocidade boa!